Quem tem dinheiro a vontade é feliz todo momento, porém não é 100% porque na realidade a nossa felicidade não se compra com dinheiro. Que tem rico aventureiro em toda a sociedade, passando infelicidade, medo, mágoa e desespero. Óculos de grau para enxergar se compra tendo real, mas a visão natural real não pode comprar. Uma casa para morar na cidade ou no sertão com o dinheiro na mão se compra até em Brasília, mas não compra para a família a Sagrada União. Para a gente sobreviver precisamos do dinheiro. Sem dinheiro o mundo inteiro de fome pode morrer. Mas é preciso dizer à pobreza e à elite que o dinheiro permite se comprar a todo momento. Saboroso o alimento, só não compra o apetite. Tendo dinheiro bastante eu posso também comprar uma rede e armar para balançar todo instante. Compro uma cama importante tendo dinheiro na mão. Compro também o colchão do melhor que existir. Mas o sono para dormir com grana não compro não. Com grana em grande quantia posso sair do meu lar e bem contente em entrar numa grande livraria. E ali com alegria posso comprar com prazer um bom livro para ler lá na minha residência. Mas não compro a inteligência para o livro entender. Tendo grana com prazer posso uma roupa comprar para no meu corpo botar e bem elegante ser. Mas se meu corpo morrer dentro do chão se enterrar, com grana não vou comprar um jeitinho de fazer o meu corpo reviver e depois ressuscitar. Com dinheiro na verdade eu compro um caro remédio para me livrar do tédio de uma enfermidade. Que causa calamidade e joga no ataúdo. Mas com grana nunca pude nem posso e nem vou poder comprar para sempre ter uma perfeita saúde. Faço plástica com dinheiro para a pele desengilhar e esticada ficar como a do jovem solteiro. Que é forte o tempo inteiro cheio de felicidade. Com grana na verdade nunca vou poder comprar um jeitinho de voltar os dias da mocidade. Com dinheiro eu compro amigo e compro amiga também. Posso pagar a alguém para viver junto comigo. Faço até um inimigo me abraçar numa tapera. Com grana a gente gera amigo em todo lugar. Só nunca pode comprar uma amizade sincera. O dinheiro é coisa boa, ninguém pode duvidar. Todos querem o ganhar, de tê-lo ninguém enjoa. Ele ajuda a pessoa ter para tudo uma saída. Só não para a morte atrevida e eu digo para terminar. Dinheiro pode ajudar, mas não é tudo na vida.